Você vendeu aquela Minardi que você tinha na parede? Eu tinha. Quando eu mudei pros Estados Unidos, ela ficou numa garagem de um amigo conhecido meu em Geneva, lá na Suíça. Daí ela ficou um ano, dois anos. Daí quando eu voltei no final do segundo ano pra ver, já tava sem asa traseira e já tava sem espelhinho. Por quê? Porque passaram a mão, né? Roubaram. Daí foi ficando, foi ficando. Daí alguém soube que eu tinha tirado o carro da parede, deixei lá na garagem. Daí o cara mandou um e-mail pra mim, perguntando se eu tava interessado em vender. Daí eu falei, ah, quer saber? Daí eu acabei vendendo o carro. Vendeu o carro. Tem uma foto icônica do Christian na capa da Caras. Capricho ou Caras? Não, é essa da Caras. Ah, tá. Não é das meninas. Não, porque ele já era mais garotão, não era tão menininho, não era paquitão.